Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a IC World Build aqui no canal do Aki Mas pra ter vocês comigo, galera, esse jogo aqui eu deixo muita atenção, tá na versão demo, vou deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar Vem comigo que eu quero jogar com vocês, saca só Se a gente começar, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você, tá bom, galera? Vamos lá, deixa eu começar a versão demo aqui, e nós vamos ver, esse jogo aqui, ele tem uma parada, eu vou pular aqui rapidinho, galera Eu quero tentar apresentar o máximo possível aqui pra vocês, o mais rápido possível, tá? Deixa eu explicar rapidinho aqui pra vocês, mais ou menos, o que você embasa o jogo, tá bom? Nós somos robôs, nossos cidadãos são robôs e tudo mais, e basicamente eles estão construindo, tentando reconstruir uma cidade aqui Que ela tinha uma mina embaixo, e na mina tinha tecnologia antiga, tinha muita coisa que eles não sabem ainda como que extrai, como que se utiliza essas coisas Mas o fato é, eles estão tentando sobreviver em cima, construindo o mínimo básico pra sobrevivência em cima Justamente pra explorar as coisas embaixo, porque essas coisas embaixo vai trazer mais benefício pra cima Bem que tem dois mundos aqui que a gente vai explorar, tá galera? E o que nós vamos fazer? É meio que um gerenciamento de vila, vocês vão ver, é bem gerenciamento de vila Nós vamos tentar sempre trazer o máximo possível de benefício aqui pra nossa população, tá certo? Legal! Então aqui nós começamos com essa estação de trem aqui, é aqui onde a cidade começa, tá? Eu vou... vamos começar com o básico aqui Eu vou começar, galera, construindo uma cidade, construindo um lugar aqui pra galera ficar Eu vou construir uma, duas, três, quatro Eu acho que eu gosto dessa ideia, quatro de um lado e quatro do outro Beleza, eu vou construir isso aqui e eu vou passar a estrada aqui Porque sem estrada essas coisas não funcionam, basicamente, tá? Vocês podem reparar que eu deixei dois lugares aqui vagos, né? Por quê? Nesses lugares vagos, galera, nós vamos prover serviço Deixa eu mostrar uma coisa Se eu clico aqui nas casinhas, dá pra ver o que eles precisam nesse momento Vamos lá, tem uma classe de população aqui agora, tá vendo? Eu tenho uma classe de população, que são os trabalhadores, os workers normal, residencial workers que eles chamam aqui Tem workers que estão trabalhando e tem workers que não estão trabalhando Basicamente, é a divisão que a gente tem aqui Mais pra frente, nós temos engenheiros, tem outros classes aqui de robôs vivendo com a gente, tá? Mas nesse momento, ele quer que eu construa aqui um market Porque isso aqui vai, justamente, vai satisfazer essa necessidade aqui deles, tá vendo? Então, é isso aqui que a gente tá tentando fazer nesse momento, beleza Além dessa necessidade, galera, tem a necessidade de serviço também Essa galera tem, tá? Então, aqui também vai satisfazer a necessidade de serviço, tá certo? E com isso vai crescer a quantidade de robôs que a gente tem Só que além disso, galera, nós temos aqui o que que nós... Os recursos que nós estamos disponíveis nesse momento Nesse momento, nós só temos madeira Na real, nós só temos tábuas Nós temos algumas tábuas estocadas ali E nós precisamos utilizar as coisas delas Como que a gente utiliza, pessoal? Vamos clicar aqui, construir um forester aqui Justamente pra conseguir pegar madeira pra gente Vou construir um outro forester aqui Vou construir esse forester, acho que aqui Deixa eu ver se cabe um terceiro, que vale a pena Não acho que vai caber É, aparentemente não vai mesmo, ok? E nós vamos construir uma mil aqui também, galera A mil é, literalmente, tá? Pra produzir tábuas Além dela, nós vamos precisar da Waterhouse também Pra guardar as coisas Se o Waterhouse, eu vou guardar ela aqui assim, galera Na real, é, eu vou guardar ela Acho que aqui assim, tá? Perfeito, ok E agora eu vou conectar essas coisas Chegar até... Pode ser até aqui Agora eu não tenho certeza Aqui, né? Oh, crap Tá zoando Pior que não estou Eu dei um jeito de ficar sem coisa, né? E aí? Se bem que isso aqui já tá conectado Tá considerado conectado ali, né? Beleza, ok Menos mal, então Beleza, então Essas duas coisas aqui estão produzindo madeira pra gente Tá vendo? Uma vez que elas produzam madeira Nós vamos produzir tábuas aqui, ó Justamente aqui na mil, certo? Tá esperando o recurso ser entregue e tal E todos esses recursos são entregues aqui na Waterhouse E a partir da Waterhouse a gente consegue utilizar eles Repara que tá faltando workers agora Tá vendo, galera? Então vamos construir aqui mais workers Um, dois, três A gente precisa de tábuas, basicamente, né? Acabou as tábuas Então agora a gente tem que esperar as tábuas serem entregues O fato é, galera O jogo, ele tem muita coisa pra gente fazer Apesar de estar no início Tá bom, já tem workers ali o necessário Eu vou juntar as tábuas agora pra reparar isso Porque repara que eu preciso de quatro Eu não tenho nenhuma a produzir Talvez eu conseguisse aumentar a produção de tábuas Fazendo outra mil Não é má ideia Tem que tomar cuidado aqui pra não zoar o rolê Mas eu acho que dá pra gente fazer sim, galera Vou fazer outra aqui mesmo Não gosto Vou fazer aqui Faz duas mils aí, tá ótimo, né? Só pra gente aumentar um pouquinho a produção de tábuas E daí nós vamos reparar a estação E reparando a estação Nós vamos ter acesso Ao mercado externo Então na estação ao mercado externo Dá pra gente comprar e vender coisas Enfim, vocês vão ver como é que funciona Repara que a gente ganha dinheiro O dinheiro vem das taxas da galera que mora aqui Galera Outra coisa que me chamou muito a atenção É a atenção dos gráficos desse jogo, tá? O jogo, ele traz um gráfico muito bem elaborado Muito bem feitinho, sabe? Tem vários detalhes que dá pra gente reparar e tal Bom, deixa a gente produzir as tábuas aqui Ok, tábuas produzidas com sucesso Agora nós vamos reparar isso aqui Falta trabalho Oh, crap Eu tenho que chegar a 120 trabalhadores Não tinha reparado isso Vou construir mais um aqui Vou construir mais Uma aqui e outra aqui Perfeito Bem como aqui E eventualmente aqui Tá certo? Ah, não Na real não Aqui não Eu quero A gente vai construir aqui É só pra marcar onde eles vão ficar, galera Então marcamos aqui E vamos simplesmente subir A nossa Coisa pra cá Beleza? Então deixa isso aqui acontecer Eu já volto com vocês Ok, galera Consegui atingir os 120 workers aqui Tá vendo? Agora a gente abriu um outro recurso Que a gente vai utilizar daqui a pouco Mas por enquanto Eu preciso usar a madeira Outra coisa que eu fiz foi abrir mais uma Uma indústria de tábuas Nesse lugar aqui Tá vendo? Agora eu tenho aquela indústria de tábuas ali E eu tenho essas duas indústrias de tábuas aqui Tá vendo? Essas duas aqui Elas estão precisando de mais recursos A galera tá pegando as coisas lá Trazindo pra cá Pega daqui Traz pra lá E assim vai, né? Mas por enquanto as coisas aí estão acontecendo, né? Então fizemos aqui Deixa eu só esperar Ter mais quatro tábuas aqui, por favor Vamos lá Ou... Faltou uma Pronto, agora sim Agora sim Ah, a galera ainda não entregou, né? Tá com problema aqui pra entregar Ok Agora saiu a galera pra entregar Assim que esses dois entregarem aqui A gente vai ter As tábuas De fato Certo? Tá vendo? Cadê? Não der? O que é que eu tava falando? A gente tá fazendo 3.4 por coisa aqui Pronto, foi Ok Legal Ah, e agora nós vamos conseguir Reparar isso aqui Perfeito Então reparamos Tá, um monte de coisa aconteceu aqui Eu vou pular isso aqui Tudo Basicamente resumo naquilo que eu já contei pra vocês Mas o fato é que agora a gente tem A parte do comércio aqui pra fazer Certo? Então nós poderíamos, por exemplo Comprar madeira Comprar outras coisas aqui Eu vou comprar madeira Na real, tá? Eu vou contar isso pra vocês Vou criar aqui uma ordem de madeira Por enquanto Vou comprar aqui sempre 4 madeiras Cria a rota E sempre que o trem O trem sai daqui Até chegar aqui Tá certo, galera? Daqui 5 minutos O trem chega e vai deixar 4 madeiras aí pra gente Então tá ótimo Isso aí por enquanto tá tranquilo Só que agora Os trabalhadores Eles têm outras necessidades Deixa eu só olhar uma coisa aqui É, esses caras estão conseguindo Preencher todo mundo Então tá tranquilo Só que agora, galera Nossos trabalhadores Têm necessidades de cacto Fazenda de cacto Tá certo? Então a gente vai criar Uma fazenda de cacto Aqui Eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona E ela a gente tem que colocar Os fios delas aqui Pra funcionar Tá certo? Colocar aqui e aqui E aqui, talvez? Hum Acho que aqui mesmo Depois eu faço outra linha De fazenda Provavelmente a gente vai precisar Então aquilo ali também Vai começar a gerar água Pra gente, tá certo? E água é uma das coisas Que os nossos cidadãos agora Eles levam em consideração Tudo bem? Além disso Além disso Tem a parte ali Do carvão Tá? Só que o carvão Ele tinha uma parada Eu não lembro O que que era exatamente Bom, o fato é Que nós vamos construir Uma carvoaria Aqui Poderia construir ela aqui? Dá? Dá, mas daí eu tiraria A árvore daqui Eu não tô a fim de tirar Essa árvore dali Não tô a fim de perder O recurso árvore ali O recurso árvore ali Vou colocar ele pra cá Perfeito Daí fica tudo na linha ali A gente vai ter uma carvoaria Que vai produzir o mínimo De carvão pra gente Tá certo? Além disso O trem sempre tá chegando E trazendo mais madeira Pra gente Que é o que sempre tá faltando Legal, galera Então isso significa Que esses caras Eles vão Poder ser evoluídos Tá? Deixa só esse carvão Começar a chegar aqui E eu já volto com potência Olha só, galera A galera começou a ficar Chateada Porque não tá chegando água Tá vendo? Isso que aconteceu Eu acho que eu preciso Basicamente Produzir mais água A água tá chegando de novo É, foi só Momentaneamente ali Mas seria interessante Eu sei que eu vou precisar Então eu vou colocar ela aqui Vou colocar ela aqui Coloquei naquele lugar ali De propósito Eu sei que dá pra colocar aqui Aqui E aqui Perfeito Perfeito Ok Então isso aqui também vai Produzir mais água pra gente Nós vamos precisar de mais água Daqui a pouco Vocês vão entender o porquê Então Tá chegando os recursos Não tá chegando o carvão ainda O que é que o carvão não tá chegando lá? Vamos ver como é que tá o carvão A gente tá produzindo 0.2 por turno Tá vendo? A nossa produção de carvão Ela é bem pequena mesmo Bem, bem, bem pequena Beleza Chegou o carvão Legal Aí agora ele vai falar Da mina subterrânea E eu queria chegar muito nessa parte Com vocês A mina subterrânea, pessoal Basicamente eu preciso de engenheiros Pra explorar ela Engenheiros é meio que o segundo nível Dos trabalhadores Mas pra gente conseguir ter engenheiros Basicamente a gente tem que deixar Os trabalhadores felizes Mas a partir do momento que ele tá tudo satisfeito aqui A gente consegue evoluir essas coisas Então é isso que nós vamos fazer Evoluir algumas coisas aqui, né? Tá vendo? Pra gente evoluir algumas coisas Agora a galera já tá chateada A gente tem que esperar um pouquinho Aparentemente vai faltar carvão aqui Tá bom Deixa a galera ficar feliz de novo E a gente já volta Ok, pessoal Acho que chegou, ó Tá? Pronto Vamos evoluir aqui Alguns Perfeito Então repara que a casa desses caras Agora evoluiu Tá certo? Se você reparar aqui Com as casas iniciais Elas deram evoluídas Inclusive agora que eu reparei Que elas estão de costas Não, não estão, não Putão Talvez estejam Ah, I don't know Mas o fato é que nós temos engenheiros agora E pra que que os engenheiros servem, galera? Justamente pra reparar isso aqui A gente explorar ali, ó Tá vendo? Faltou um engenheiro Pera aí Vou tomar uma casinha de engenheiros Vou colocar esse setor central aqui Todos de engenheiro E a gente consegue reparar isso aqui Que falta quatro tábuas agora E aí Antes de mais nada Deixa Vamos trazer essa rua Pra cá Beleza Trouxemos a rua E agora a gente consegue reparar isso aqui E uma vez tendo reparado a mina Nós podemos entrar na mina Pra começar a explorar essa região E aqui começa uma jogatina Completamente nova, galera Porque na mina, por exemplo A gente vai ter coisas desse tipo aqui, ó Que vai nos dar barra de ouro Que vai nos dar um monte de materiais Que a gente não tem acesso ainda, né? Como que faz pra explorar a mina? Primeira coisa A mina tem pontos nela que desabem Então a gente tem que ir colocando esses pilares Tá vendo? Isso é insanamente importante Outra coisa que nós temos que fazer aqui É construir os quartéis Pra galera ficar Vou construir um desse tamanho aqui Isso aqui basicamente eu vou conseguir recrutar mineradores Tá vendo? Então os mineradores aqui, galera Eles conseguem minerar esses lugares mais comuns aqui Então Deixa eu minerar essa região aqui Só pra vocês verem Também pra tentar aumentar ali o caminho Que eu preciso Tá certo? Então deixa aí aumentando E conforme a gente for aumentando os quartéis aqui A gente consegue aumentar a quantidade de recrutas e tudo Deixa a galera fazendo isso aí Enquanto eles estão fazendo Vamos subir aqui Aparentemente nós precisamos de mais trabalhadores Tá vendo? Então vamos colocar mais trabalhadores aqui Deixa eu ver É, acho que aqui pode ser ainda Perfeito Só pra gente suprir aqui Tá vendo? Tá faltando um monte de trabalhadores aqui Vamos suprir essa necessidade aqui Rapidinho Ok Aparentemente faltou tábua Tábua vai acontecer Nesse momento a gente tá gastando muita ferramenta A gente tá descobrindo um pouco de ferramenta agora lá embaixo Deixa eu mostrar pra vocês Mas aqui tem alguns lugares que a galera pega aqui Por exemplo aqui É um bloco de ferramenta Tá vendo? Essas ferramentas aí ajudam o infinito Deixa eu ver se já tem algum lugar aqui Ó Aquele lugar Esse lugar aqui tá perigoso de desabar Tá vendo? A gente vai colocar um pilar aqui no meio Justamente pra não desabar O que eu vou fazer é aumentar A quantidade de quartéis aqui Justamente pra Cadê? Pronto aqui Vou aumentar O que foi? Eu tô sem... Ah, eu tô sem recurso Ah, falta... Falta tábua Tá bom Falta tábua Não é isso? Acho que é exatamente isso Vamos esperar que a gente conseguir mais recurso ali A gente faz isso Vamos minerar aqui já Isso aqui é pra continuar o jogo Minerar até aqui embaixo Deixa aquilo ali acontecer Seria interessante minerar isso aqui Pra gente pegar aquelas ferramentas, né? Tá tranquilo por enquanto Pra ser muito sincero Deixa eu ir aumentando aqui Pronto Assim eu conseguir recrutar Certo? Não, ainda não Ainda não, galera Pior que ainda não Talvez aqui eu tenha conseguido I don't know Ainda não também Ok E eu preciso de mais Mais casas aqui pra gente Vamos colocar mais algumas casinhas aqui E aqui E aqui Perfeito, né? Legal Eu não sei Isso que não tá chegando até no fundo, né? Imaginei que não chegaria mesmo Beleza Ahn Um, dois, três, quatro, cinco Acho que até aqui Vou dizer Pera, até ali mesmo A gente vem até aqui Perfeito E aqui eu vou construir outros lugares aqui Pra prover serviço e tudo mais, né? A gente ter população O suficiente O que que tá rolando aqui? Tá rolando alguma coisa Mas já sumiu Ah, eu estou sem moonshine Ok, ok, ok O que que acontece, galera? Importante olhar isso aqui Os engenheiros Eles também estão com as necessidades Que precisam ser satisfeitas Tá vendo? Necessidade de salão Necessidade de moonshine Etc Isso são coisas que a gente tem que dar uma olhada agora Então vamos começar a prover isso aqui E moonshine A gente precisa de um monte de coisa Inclusive Uma das coisas É justamente conseguir extrair Conseguir extrair Areia, tá? Então vamos botar isso aqui Aqui Até aqui Perfeito, ok E daí nós vamos Produzir glass blue aqui Atrás Ah, falta madeira agora Tá bom Então deixa eu girar aqui Mais um pouquinho os recursos Eu já volto com vocês Galera, o que eu vou fazer É já colocar aqui Pra ficar construindo, tá? Então se eu construir aqui E do outro lado Nós vamos querer exatamente Uma tranqueira dessa aqui Perfeito, ok Isso aqui vai produzir o básico De moonshines pra gente E daí Essa galera aqui Vai ter essa necessidade aqui Satisfeita Mas repara que falta O saloon, tá? E o saloon, galera Ele é um negócio Bem grandão também É um monte de coisa Que a gente precisa aqui Eu vou deixar ele Pra construir Cara, eu acho que Eu vou construir ele aqui mesmo Ou talvez deletar Uma dessas casas Também não é uma ideia Vamos realocar essa casa Pra cá Isso E daí Aqui Nós vamos construir O saloon Também não é uma ideia não Deixa o saloon Pra ser construído ali Beleza? Então assim que a gente tiver Os recursos Essas coisas vão acontecer Tá faltando basicamente Madeira aí pra gente Essa galera tá trazendo Mais madeira ali Por enquanto tá de boa Legal Vamos descer aqui de novo Aqui nós ainda não recrutamos Mais minerador Falta um pouquinho Coloca mais um tile aqui Talvez Recrute mais minerador Ainda não deu? Sério? O que é a hell? Talvez assim Pronto Assim deu Três mineradores E tá ótimo, né? E agora nós achamos isso aqui Scrap Vain Scrap Vain, galera A gente vai tentar Minerar aqui Só que pra minerar O Scrap Vain Nós precisamos De um outro tipo De minerador Aqui embaixo É um minerador comum E é um Prospector Só que nós não temos Prospector Por quê? Porque Prospector Precisa de mais engenheiros E coisas desse tipo Deixa eu aumentar Essas paradas aqui Me aumentando Aparentemente Nós estamos produzindo Noonshine agora Provavelmente deixa Esses caras mais felizes Porque eles vão ter acesso A Noonshine E daqui a pouco Eles também vão ter acesso Ao Bagui X Aqui, certo? Certo Então deixa eu ver Se eu consigo evoluir Ainda não Vamos esperar Pronto, agora sim Em teoria Ah, falta madeira Basicamente falta madeira Vamos esperar a madeira chegar Ok, pessoal Nosso salão ficou pronto Tá vendo? Tá aqui pronto Então a galera agora Tá super feliz A gente consegue evoluir Eles, tá vendo? Eu evoluí a galera aqui Pra mais engenheiros Eu preciso de mais Trabalhadores comuns Eu preciso de mais um monte Trinqueiro aqui Deixa Vamos construir aqui rapidinho Um marketplace Nessa região Tá faltando E também Um service shop Também tá faltando Beleza? Assim a galera toda Aqui vai ficar feliz E vai ser mil maravilhas Pronto Agora eu tenho as pessoas necessárias Vamos aqui pra baixo E eu vou mostrar pra vocês Que agora nós podemos Por exemplo Construir o quartel Do prospector Certo? E a partir dele Nós vamos conseguir Recrutar Os prospectors Tá? Então vamos Começar com esse tamanho Aqui mesmo Acho que isso aqui vai dar Não, falta um pouquinho Tem que ser pelo menos nove Ok Não deu Porque falta grana Mesmo Tá galera Grana não Madeira Se a madeira chegar aqui A gente vai fazer mais Só um segundo Na real galera Ele tá reclamando aqui Que falta ouro E ouro A gente consegue Pegar A partir da mineração Desses lugares Tá certo? Então eu vou pegar Isso aqui Pelo ouro Isso aqui também Também tem mais barras De ouro aqui Tá vendo? Aqui também tem mais uma Vamos pegar isso aqui rapidinho Isso aí vai gerar Algumas barrinhas de ouro Pra gente E daí a gente consegue Fazer Prospectors Mais aqui Eu gostaria de mais duas Aqui pelo menos É pra deixar isso aqui Quadradinho É rectangular Vai Outra barra de ouro Por enquanto Ok Talvez isso aqui Vai começar A dar uma instabilidade Aqui na mina Vamos ver Por isso que não é interessante Sempre pinerar tudo Tá galera? Às vezes é melhor Fazer o caminho Até o lugar mesmo Não é uma ideia Vou botar um aqui E outro aqui Perfeito Só pra Deixar isso aí Mais bonito Significa que agora Nós estamos justamente Prontos pra pegar Os scraps E coisas desse tipo O que é ótimo Vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu ver Scrap é isso aqui Tá vendo galera? Então nós estamos Produzindo isso aqui Lá Na mina Mas pra que eles servem? Eles servem pessoal Justamente pra produzir Isso aqui É uma das coisas Mas enfim Fazer a A fábrica de ferramentas Que é bem importante Pra gente Então vamos deixar ela pronta A medida do momento A medida do momento Que nós estamos pegando Scraps Nós vamos transformar Em ferramentas E agora a ferramenta Tem serventia em quase tudo Tá? Será que a gente tá de grana? A gente tá fazendo uma grana decente Eu vou começar a... Deixa eu adicionar uma rota aqui Nessa rota Eu quero comprar justamente Scrap Comprar... Comprar cinco scraps Aí Cria essa rota aí também Tá ótimo por enquanto Tá? Eu realmente não quero ficar sem aqui Ferramentas são importantes Se a gente tem a fábrica de ferramentas Eu não quero que ela pare Em momento Tá vendo? Ela tá com a produção baixa Por quê? Por que você tá com a produção baixa? Ah, porque falta recursos Basicamente, né? Eu acho que é isso Eu acho que é isso, tá? Enfim Whatever Deixa eu ir produzindo Tá certo? E agora nós temos o Server Office aqui também Que ele vai prover Serviço Se eu não me engano E que a galera Adora isso aqui Deixa eu achar um lugar bem Legal aqui De a gente colocar ele Tô achando que vou precisar Um de cada lado aqui Da cidade Vou colocar um desse lado aqui Primeiro Colocar um desse lado aqui Porque essa galera aqui Vai ficar feliz Tá certo? E daí eles vão ter Essa necessidade aqui Satisfeita Tá felizão Beleza? Ok? Vamos pagar mais taxas Por isso E assim vai Beleza? Galera É o seguinte Eu vou encerrar Esse episódio por aqui, tá? O jogo ele tem essa pegada Nós não chegamos a pegar Aqui as tecnologias antigas E tudo mais Ainda demoraria mais um pouquinho A gente tem que explorar um pouquinho mais A mina Mas eu acho que já deu pra vocês entenderem A ideia do jogo O jogo é bem interessante Tem muita coisa pra ser explorada Realmente vale a pena Pra quem se interessar Eu vou deixar o link aí na descrição Pra Pro demo do jogo Tá bom? Abraço lá E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau